Música Is that guy hick? 2K2, what? Yeah Ena ab kabhi rukhu, tutu ae Gyaro go yeh, chao saray salay Apnei mea na inki tala har-manu Na kabhi rukhu, likhhu apne dhambwe Sare kahte pina thoda kam kar Jaishe mene re ansay se hi sambli May peeta jaun cigarete saath Ram dam dham dham kam thhe Jo vay uaday dh ue mein subhan Menei khindrubha meri lagy Mayre pichhe dunia sari In sare saro ko kal hi Kutta many reato ko bhi dhin nene Esse dia eu me dou a manhã, eu me dou a manhã Agora eu venho ver, eu venho ver Não vou ver, nunca vou ver Eu vou ler pra não, eu nunca vou ver Eu nunca vou ver, eu nunca vou ver Eles me derramar, eles me derramar Eu já me derramando, eu já não quero ver O que eu não queria, eu sempre me derramando Eu faço um fim que eu ouvi, eu sempre vou ver Eu venho todos os anos, como eu estou em meu hand Eu já estou feliz, eu também estou com o time 5 10 10 eu não consegui Eu vouprürar O meu guia Umace que eu tive Ela angular Ela já param Uma mulher Ela ser heavy Por mim Você nunca vai Seinä Minha Minha O que é isso? ... Kavhi mina rukun na juu kuna Kavhi merê lafz se bairo Dove saare sale Rabuut sa bood merê nada dunde Mae surour me na karu Durur karte gor error Karu, mujhe karte sare Ape ne lafzo se por E thore hain merai mei pe de bor Daxi me some blessings Un galdi yo se meli lef선 Presence yeri zohroori Jais se bana me re Ik ba roze giz se maaro Ya hundreds hip hop me Yase resistance Jantz-mei barra ziar botal ka plight benders